Temos que aprender a andar com as nossas próprias pernas e encontrar o nosso próprio interior, o nosso próprio ser, o nosso verdadeiro eu, a nossa essência verdadeira, a paz interior. O rei queria adquirir para o seu palácio um quadro que representasse a paz. Para isso, convocou artistas de diversas partes do mundo e lançou um concurso por meio do qual seria escolhido tal quadro e premiado o seu autor. Logo começaram a chegar ao palácio quadros de todo tipo. Uns retratavam a paz através de lindos paisagens, com jardins, praias e florestas. Outros a representavam através de arco-íris, alvoradas e crepúsculos. Reanalisou todos os quadros e parou diante de um que retratava a forte tempestade com nuvens pesadas. Redemoinhos de ventos e uma árvore aqueada abrigando dentro do seu tronco um pássaro que dormia tranquilamente. Diante de todos os participantes do concurso, o rei declarou aquele quadro da tempestade o vencedor do concurso. Todos ficaram surpresos e alguém protestou dizendo, mas majestade, esse quadro pareceu o único que não representa a paz. Nesse momento, o rei respondeu com toda convicção. O pássaro dorme tranquilamente dentro do tronco, apesar da tempestade lá fora. Essa é a maior paz que se pode ter, a paz interior. A paz não é a ausência de agitação no ambiente em que vivemos, mas o estado de tranquilidade interior em que cultivamos diante das tempestades da vida. Cultiva a paz interior. Conversando consigo mesmo, se encontrando com Deus, o reino do céu está dentro de vós. Onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E esse é esse. Forte abraço, beijo enorme, tchau e até o próximo encontro.